Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da UFO. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver. Um estudo de um órgão público de Minas Gerais aponta que muitas pessoas diagnosticadas com Covid-19 apresentaram sintomas pós-infecção, tais como Nesse contexto, dos 100 pacientes avaliados por um dos pesquisadores, constatou-se que Olha lá gente, a gente tem os três sintomas. Os sintomas seriam fadiga, vou chamar de F, tosse, vou chamar de T e dificuldade de respiração, vou chamar de R. Ok? Então olha só, ele fala que o sintoma F está presente em 50 pacientes. Então dos 50 pacientes aqui, todos têm o sintoma F. Eu vou chamar aqui, deixa eu entender, eu vou chamar aqui de U1, aqui de U2 e aqui de U3, tá bom? Com dois sintomas eu vou chamar aqui de D1, aqui de D2 e aqui de D3. E finalmente com três sintomas eu vou chamar de T minúsculo, tá bom? Então três sintomas é o T minúsculo. Então ele fala F está presente em 50 pacientes. Então ele quer dizer o seguinte, que se eu somar U1 mais D1 mais D2 mais T seria igual a 50. 59 pacientes apresentaram T, que é a tosse, ou seja, se eu somar U2 mais D1 mais T mais D3 é igual a 59. 59, 40 pacientes apareceram com R. Então os 40 pacientes seria O3 mais D2 mais D3 mais T. Tudo isso seria igual a 40. Ótimo, existem exatamente 63 pacientes examinados com apenas um dos sintomas. O que isso significa? Isso significa que com um dos sintomas seria o 1 mais o 2 mais o 3. Então 1 mais o 2 mais o 3 seria igual a 63. E além disso ele fala, se um desses pacientes for aleatoriamente escolhido, a probabilidade de que ele tenha 2 sintomas, que ele tenha exatamente 2 sintomas, importante, é 0,25. Ou seja, seria 25%. E exatamente 2 sintomas seria D1 mais D2 mais D3. E D1 mais D2 mais D3 seria igual a 0,25. Ou seja, 25% de 100, 25% de 100 dará 25. Então ele quer com os três sintomas, ou seja, ele quer saber o T. Como a gente vai fazer para resolver essa questão de uma maneira bem rápida e bem fácil? A gente poderia fazer o seguinte, se a gente somar todos os sintomas aqui, olha que legal. Aqui a gente somaria o 1 mais o 2 mais o 3. E o 1 mais o 2 mais o 3, eu já sei que vale 63. Então, essa soma é igual a 63. Mas, olha agora aqui, D1 mais D2 mais D3 dá 25. Mas aqui eu tenho 2 vezes D1, 2 vezes D1. O D2 aparece 2 vezes também. Então, mais 2 vezes D2 e o D3 também aparece 2 vezes. Mais 2 vezes D3, mais 3T. Tudo isso é igual a essa soma. 50 mais 59 dá 109, mais 40 dá 149. Então, vai dar 63 mais 2 vezes D1, mais D2, mais D3, mais 3T, é igual a 149. Só que D1 mais D2 mais D2, mais D3, dá 25. Então, eu poderia escrever aqui da seguinte maneira. 63 mais 2 vezes esse cara aqui que dá 25, mais 3T, é igual a 149. Então, vai dar 63 mais 2 vezes 25, dá 50, mais 3T, é igual a 149. 50 mais 63 corresponde a 113. Então, 113 mais 3T, mais 3T, é igual a 149. Passo 113 para lá, então nós teremos 3T é igual a 39. E 39 não, né? 36. 3T é igual a 36. 3T é igual a 36. Passa o 3 dividindo, T é igual a 36 dividido por 3, equivalerá a 12. Então, T é igual a 12, que corresponderá à alternativa C. 3T. 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 5T. A CIDADE NO BRASIL